Questão 9 fala o seguinte, um oscilador harmônico simples formado por sistema massa-mola, apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito, tem sua amplitude de oscilação limitada a A. Devido à máxima compressão possível de uma mola, situação em que a mola fica com um comprimento L mínimo, ou seja, sem espaço entre os seus enrolamentos. Dada essa limitação, a aceleração de um bloco de massa-m acoplada a uma mola de constante elástica K1 possui aceleração máxima A máximo. Entretanto, deseja-se aumentar esse valor da aceleração do mesmo bloco. Uma das possibilidades é acoplar em paralelo com a primeira uma outra mola de constante elástica K2 em que mantém a mesma amplitude de oscilação. Numa situação hipotética que se deseja, no mínimo, quintuplicar o valor de A máximo, qual a razão K2 sobre K1? Pessoal, para quem não entendeu, a ideia é a seguinte, você tem uma mola, e aí, quando você comprime essa mola, você não consegue comprimir para sempre, porque quando esses caras ficarem aqui bem do ladinho um do outro, vai ser impossível continuar comprimindo. Então, tem um limite de compressão, tá bom? É isso que ele está falando aí no nosso problema. Aí, ele quer que a aceleração 2 seja no mínimo, né? Então, vou botar o igual para fazer o mínimo, 5 vezes A1. Só quem é a aceleração no MHS? A aceleração do MHS. Ômega ao quadrado vezes A. A aceleração máxima, né? Do MHS. Então, isso é ômega 2 ao quadrado vezes A. É igual a 5 vezes ômega 1 ao quadrado vezes A. Porque o A, ele fala que não muda. Pessoal, o ômega, raiz de K sobre M. A massa também não muda, né? Então, aqui vai ficar raiz, quer dizer, raiz não, né? Eleva ao quadrado, né? Para sumir com a raiz. Então, vai ficar assim, pá, pá, pá. Beleza? Então, ó, K2, quer dizer, K2 não, né? O K da segunda situação tem que ser igual a 5 vezes o K1. Só que, pessoal, quando você associa molas em paralelo, você tem um K equivalente, que é a soma dos Ks que compõem a mola. Então, esse K daqui, ó, é K1 mais K2. E isso daqui tem que dar 5K1. Como ele quer a razão K2 sobre K1, né? Ó, passo K1 para cá, vai dar 4. Então, K2 sobre K1 é igual a 4. Resposta, letra B. Beleza? Questão bem razoável, tá? Acho que você consegue aí ter chance de montar isso na hora da prova, usar as equações clássicas do MHS, e poder manipular aí para resolver o problema. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários, e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também, e pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.